Diante da Perfeição Por Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Sede perfeitos como nosso Pai Celestial Esta foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Todavia, à maneira do verme, contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Impedimentos, compromissos e inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos, a cada momento de hoje, o anseio de movimentação para a luz. Entretanto, se ainda nos situamos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Ninguém exige, sejas de imediato, o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas podes ser, desde agora, o cultor da compreensão e da gentileza dentro da própria casa. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, podes doar, de improviso, a migalha do que te sobra ao conforto doméstico, em auxílio ao companheiro necessitado. Ninguém espera, desempenhes ainda hoje, o papel de herói na praça pública, mas podes calar, sem detença, a palavra escura ou amargosa, capaz de emergir de teu coração para os lábios. Ninguém aguarda, seja o remédio, para todas as doenças. Entretanto, ainda hoje, podes ser a enfermagem diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Ninguém te solicita prodígios, em manifestações prematuras de fé, mas podes ser, sem delonga, o reconforto que ampare a quantos atravessam as sarças do caminho. Lembra a semente que te regala o corpo e aprendamos a começar. A planta que era ontem simples promessa, hoje é a garantia do pão que te supre a mesa. As maiores e as mais famosas viagens iniciam-se de um passo. Esforcemos-nos por fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora. E a perfeição ser-nos-á um dia preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos luminoso por vir. Assim ser. A perfeição ser-nos-á